União sinistra, quero ver e carar quem manda? União sinistra, quero ver e carar quem manda? Barra Recreio, Barra Recreio, Barra Recreio O freguesia, Campo Grande Cesarão Tolido Santa Clara Lá, lá, lá do B, vem pra quebrar Lá, 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 lá do B, vem pra quebrar União sinistra, quero ver e carar Barra Recreio, do freguesia Barra Recreio, do freguesia Campo Grande Cesarão, Tolido Santa Clara Lá, lá, lá do B, lá, lá do B, lá, lá, lá do B Vem pra quebrar Ban, 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 ban. União sinistra, quero ver e caraca Barra Recreio, com freguesia Campo Grande Cesarão, Tolido Santa Clara Barra, Barra, o B vem pra quebrar Barra, Barra, o B vem pra quebrar